A CIDADE NO BRASIL Baires da cidade de Hawkins Ixi, gente, é inglês E a Sasha ainda nem nasceu pra me ajudar a traduzir, né? Ai, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada, e você? Eu quero a sua ajuda E quem não quer? Meu filho sumiu Peraí, gente, essa história é triste Meu filho sumiu Já procuramos em todos os lugares E nada doiu O mais estranho é que desde que ele desapareceu Coisas começaram a acontecer aqui em casa Todas as noites O telefone toca E eu ouço a respiração deles Junto com um ruído assustador Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Peraí, ela disse que mandou uma foto do Will Ó, mandou Olha, bonitinho, gente Olha, Joyce Nós vamos fazer de tudo Pra ter o seu baixinho de volta Não é não, galera? Então, ó Se você tiver alguma informação sobre o Will Você aí de casa Mande uma carta pra gente Pra caixa postal 11666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro 11666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro Vamos sortear várias das minhas bonecas Pra quem ajudar Combinado? Joyce Bem, gente, agora vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Uau, uau, uau Vocês gostam disso, hein? Quem quer, quem quer? Stranger Things Todos episódios Na Netflix